Bom dia, bom dia, bom dia! Com alegria, vamos fazer hoje, sabe o que? Estão pedindo, mas o meu é simples, é fácil. Pão de queijo, ao vivo, pra você, minha querida. Ó, não tem nada. 1,2 kg de fécula de pão de queijo, hum, é delícia essa fécula gostosa. Isso é uma maravilha, fica um pãozinho de queijo, pão de queijo simples, fácil, aonde, 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 Daniel Rogério no YouTube? Vai lá, curte, se inscreve, compartilha, faz o que você quiser, porque lá você manda, lá você pode ir, aproveita, é de graça. 12 ovos, batido, sem casca. Ah, moleque! 600 ml de água. Tira um pouquinho pro final, mas provavelmente tem 600, ok? Queijinho, 600 gramas. Vamos botar a metade, a outra metade vamos guardar pra dar o ponto final, pra ele ficar aquele, hum, queijinho derretido por cima. Vamos! É, cara! Alô, batido, como é que você tá? Bom de queijo ao vivo, no seu vídeo, Parador do Brasil. Alô, Brasil, aquele abraço. Alô, comunidade da Colônia. Alô, bairro de Fatma. Planificador de Mercado Júnior. Planificador aqui novo, Mini Mercado Júnior e Açougue. Alô, rapaziada do Açougue. Simples e fácil. Vamos lá, vamos botar a batida, vamos botar a batida. Está batendo? Enquanto bate, a gente prepara uma folgaça de frango com catupiry. Uma delícia, meu querido. É, estamos aqui, hein? Vamos lá, vamos finalizar. Olho, olho na mesa. Alô, olho, seu malandro, onde é que tu tá, meu querido? Está aqui embaixo. Estou chegando, vai ficar. Olhozinho na mesa, quando a gente usa... Olha, eu não uso luva pra manusear com olho. É ruim, hein? Vamos lá pro forno, hein? Vai ficar a 200 graus. Olha só. Quantos minutos? 25 minutos. 180 graus. É, exatamente. Alô, Aracaju. Eu entrei em Aracaju. Ô, se dá aí. E lá é uma semana, só com tênis, divertido. É um pessoal maravilhoso, hein? Ó, o pão de queijo. Ó, o ponto. Ó, vai cair de novo. Tudo no mesmo ponto. É igual o ponto da massa da rosca, ó. Pode ver. Tudo igual. Olhozinho. É, pão de queijo. Pra você, minha querida, que gosta de... Ó, o pãozinho de queijo mineiro. É, mineiro de Paulo Lopes. Ó, o pão de queijo de Paulo Lopes. Uma delícia. Pra fazer pra esse sábado. Hoje é sábado. Sábado? Não, aqui em Floripa. Nubládio. A previsão do tempo. Temporal de amor. É. Alô, Natal. Tá chegando? Vá. Ó. O pão de queijo caseiro, hein? É, feito na mãe? Ó. Alô, telas. Telas. Trico. Alô, que é a tela do trigo, minha querida? Vai comandas? Vai com a tela. Telinha, telinha, telinha. Tô ocupada. Pra esse momento especial. Chegamos a telinha de trigo. Essa é a telinha. Aqui vai. Oito. Por cinco, quarenta na tela. Tela. Agora. partiu o forno voltamos daqui a pouco depois do intervalo aquele abraço Brasil fica com a programação local daqui a pouco a gente volta aí pessoal finalizando sabe o que hoje? mãozinha de queijo que a gente acabou de fazer olha só, olha só, olha só quentinho, olha dentro olha que maravilha é esse é o nosso pão de queijo simples, fácil, daquele jeito o que? qualidade, toda simples mas com qualidade, feito com o que? feito com amor quando a gente faz com amor quando a gente gosta, quando a gente gosta, a gente faz com amor e vice-versa tá aqui, tiremos tá quente, hein? quente, quente pra vocês de coração, pão de queijo alô, panificadora, de novo aí no pão de queijo, quem tem uma onda é no bairro de fato no domínio mercado de olho olha a coca o pessoal quer uma coca alô, pessoal da coca produção, tem coca? vou lá pra vocês, tá fazendo o que? uma folgaça uma pizza quadrada diz que é pizza diz que é folgaça vou mostrar pra vocês como é que ela fica alô, espada produção, Matheus tá falando? cadê a nossa espada? atendeu? sai das pápulas o que tá fazendo é ponte é ponte ao vivo tá bem no meio essa é a próxima simples, fácil sem nenhum segredo manda frango uma delícia partiu um abração a todos Daniel Rogério aonde? no Youtube ei, gostou? faz aqui um joinha curto se inscreve aqui no vermelhinho inscreva-se ei é de graça de coração vamos fazer isso bombar vamos chegar a mil pra nós fazer ao vivo vamos até o final do ano então um com o outro vamos chegar a mil vamos se unir chegamos a mil a gente faz ao vivo toda semana uma coisinha toda semana ao vivo pra nós se divertir brincar aquele abraço a todos fui